Fala pessoal que tá chegando agora no vídeozão de hoje, não se inscreva de se esquecer no canal pra ajudar a aumentar os seguidores, então já vai se inscrevendo aí, deixa um likezão, um comentário se tá gostando do conteúdo, compartilha pros amigos também, que tamo junto. Se inscreve, se inscreve, se inscreve! Fala pro NJ10 lá que o papai chegou, mano, fala pra ele, vai lá no chat dele e fala assim, fudeu, Neymar, o Thug tá um, velho, fudeu! Eu acho, pelo menos, né? Não tem ninguém, não. Medo, respeito, nós felizes que não caiu ninguém. É. Não mentiu. Será que a gente pega lá por cima mesmo, ou qual que vocês acham melhor fazer aqui? Eu não sei como é que é o terreno, porque tipo, eu pinguei ali porque parece ser um morro. Vamos lá, vamos lá, vai ser bom pra poder pegar a visão, vai ser bom. Não, não vamos perder os carros, não vamos perder os carros, eu já salvo os carros aqui. Eu dei meu black pra ser meu robocop. Olha que doido. Ó, o bunker é minha frente, estoura o pé. Tomei lá atrás, irmão, marcada. Todo mundo vai ganhar aqui embaixo de mim. Peguei no H&E, 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 peguei no H&E. Ó, porra. Do outro lado, vamos lá do outro lado, na árvore lá, galera. Acabou o time dele, acabou o time dele, não? Peguei, peguei. Não, não, não. Não, 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 tem mais o time dele aí, mano. É que nós melhor que Ibiza, confirmado, velho. Calma. Ibiza é meu frag também, é nosso frag também. Mano, foca aí, vamos ir pra esses caras logo, senão nós vamos tomar engage igual nós fizemos, velho. Cara, a gente não volta pro carro agora, não? A gente consegue posicionar? A gente consegue posicionar lá no campo? A gente consegue, pega o carro lá, pega o carro lá. Só precisa de dois e dois fica cravado aqui esperando. É eles smokando, é eles smokando. É, eles smokando. Vou pegar o de trás. Eu vou pegar o morro na direita, quem tá comigo? Quem que ficou? Vamos pegar o morro no cima deles. Eu tô com o carro contigo, eu vou de carro contigo. Eu fico, eu fico, eu fico contigo. Tomei? Tomei costa, tomei costa. Pulei, só pega o carro e vem, só vem, só vem. Não para pra trocar não, galera. Vem pela direitinha, vem pela direitinha, Tex. Eles só pegam no carro. Aí tá vendo aí, ainda bem que a gente pegou o carro. Eles pegam no morro ali, ó. Mano, marca. Ali, no meu ping, no meu ping. Voltando pro morro. Não, aquela pedra, de costas pra vocês. Marcado aqui, ó. Eu vi um cara só. Ai, me deu que é outro. Pode tá aqui, Tex. Me cura o maloquinha, me cura o maloquinha. Vai cá, vai cá. Dropei dois kits pra você. Não, nem dou a cara, Tex. Ah, no carro tem um. É lá, é lá. Não, vem no carro, né? Me cura, me cura. Tu já tá furo, tu já tá furo. O outro tá na pedra no amarelo. O outro tá na pedra no amarelo. E o outro na pedra? Não, tem outro. Pegando costas. Roubou a sua kill. Roubou o marcado, tá no marcado. Não, naquela montanha que a gente tava. Nessa pedra, nessa pedra aqui, nessa pedra. Tomou uma pedra? Tomou uma? Tá, eu não vou abrir porque tem cara chegando nas costas deles. Tu. Só que eu dei no peito. Nossa, quase que eu caí atrás do bagulho. Rapaziada, eu vou matar ele de lado. É só esperar, beleza? Tem outro time atrás. É, cuidado com o outro time. Não rola de engajar, mano. Não rola de engajar. O outro time mata, hein, Tec. É um cara só. Peguei, peguei a APRO. Desderrubei. Finaliza, finaliza pra mim não ser roubado. Boa, boa, boa. Volta a campar agora pra gente não tomar costas. Volta a campar agora pra gente não tomar costas. É em cima, em cima. Em cima, em cima. Pode, marca, marca, marca. O kit me rila, Tec. Se tu pegar o kit, tu me rila, Tec. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pegar. Pode rila, pode rila que eu tô travado. Pode rila. Tô travado. Dropei só na minha arma. Já dropei. Fez uma bang. Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Isso tá meio ruim aqui. Já que eu te rito, tá passando... Dei capa nele, Thug. Tá, relaxa. Vocês dois que vão ter que comer eles, galera. Bang aí, come ele, mano. É. Eu dei capa nele. Tá abrindo, galera. Esquerda. Agora eu saí daqui de cima, velho. Ele tomou, Tec. Eu tô funcionando ainda. Onde vinda, onde vinda, onde vinda? Boa, boa, boa. Deixa eu pegar cover. Pega, Pega, Tec. 3 segundos, 3 segundos. Só foca aí agora, então, galera. Foca aí nos caras que puxaram agora. Renoveu o colete. Boa, rapaziada. É isso. Comigo, 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 comigo. No muro, no muro, no muro. Ali atrás. 100%. Não tô louco, não tô louco. Escutei o plano de grama. Vire, vire, vire. Quebra o muro, quebra o muro. Muro é quebrado, muro é quebrado, muro é quebrado. Sai no par de direita lá, ó. Quebra o muro inteiro. Jogou. O carro chegando, o Spack vai querer ajudar ele. Vai, parou no negativo. Parou, parou no negativo. Pode dar a cara de boa. Peguei um, no Q1, no Q1. No Q1 eu tô me curando. Tá aqui na minha frente também. Vou esperar. Não consigo te ajudar, Adrien. Tô dando kit. Peguei um, Patu. Tá aqui. Maloquinha, gruda, maloquinha, gruda. Tá no carro, tá no carro. Tô vendo atrás do carro. Espera, espera os meninos. Espera os meninos. Mais uma atrás do carro. Mais uma atrás do carro. Tá abrindo a direita do carro, Spack. Peguei, peguei, peguei. Mais uma atrás do carro. Falou, caralho. Falou, caralho, mano. Tô de 12. Pode ter cara nesse galpão aqui já, tá ligado? Vão parar no negativo e mirar, mano. Pelo menos a gente consegue trocar. Lembra que é TPP. Os caras vão estar tudo olhando você pelo muro. É, até esse. Nada aqui. Tô passando de carro pelo muro, ó. Não escutou nada. Nossa, eu até... Não escutei nada. Pode vir pro próximo aqui. Pode vir pro próximo também. Eu entendi. Tô de 12, hein? Mano, é melhor ir na frente, né? Tá com dele e tá, não. Você fica sempre no segundo, né? Carro chegando pra cá. Eles chegaram no 1. Eu não queria. Vai, mas se a gente... Fica duro, fica duro. Não faz barulho, não faz barulho. Se a gente no carro 1, a gente regaça, mano. Ele tá aqui na minha frente. Se ele sair, eu pego. Eu tô deitado. Dois caras na minha frente. Não dá se chegando aí. Se dá, se vai chegar aqui, ó. A gente pode pegar ele, mano. Tá chegando neles. Tá chegando neles. Noquei um. Noquei não foi do Dasa. Foi outro. Fiquei em mim. Meu Deus! Peguei, peguei, peguei. Alfei muito no Dream. Alfei muito no Dream. É três caras. Tem um caído já. Não, não tem caído, não. Taca o smoke. Taca o smoke em mim. Vai me sair fora. Noquei lá atrás do outro. Boa. Noquei de novo. Vou ir lá o Dream. Vou ir lá o Dream, galera. Eu vou resolver com o Tug aqui. Vamos, Tug. Vai, vai. Trima, vai lá pros moleques. Se eu noquei ali atrás, eu noquei um dentro aqui. Ah, não. Já fiz o Molotov. Tá. Tá levantando aqui. Só o Vendro. Tá levantando aí dentro. Vai ter no pé. Acabou, acabou o Ki. Acabou. Não acabou, não. Acabou, não. Não acabou, não acabou. Pode ser aí, vai. Pode ser aí, vai. Pode ser aí, vai. Não, não, não. Tem mais um. Tem mais um, pelo menos. Dream, vem pra cá. Bora, vem entrar. Vem entrar, meu. Técnzinho. Cadê os caras caídas aqui? Entra, entra, entra. Tô me curando. Tô entrando. Tá aí dentro. Vou bangar, vou bangar. Vou fechar da porta. Peraí, peraí, peraí. Vai abrir a porta. Vou entrar, de 12. Tomou muita. Tomou muita, hein. Tá aí dentro. Vou bangar, vou bangar, vou bangar. Final de vida, pode ir. Boa. Finaliza o meu exército. Finaliza o meu exército. Finaliza o meu exército. Cadê, cadê? Ai, cê. Acabou, rapaziada. Só clica, só clica, só clica. Só clica, maloca. Já acabou. Foi mal, foi mal. Clica em cima. Os caras passando, os caras passando ali embaixo do meu mercado ali, galera. Um squad. Um squad passando ali no meu amarelo, ó. No meu verde. Ai, o cara que desceu, então, é. Cuidado com em cima, hein. Bota na rua, na rua, na rua, na rua. Mais um passando atrasado. Entreguei. Boa, dá pra oportunidade, tá? Dá, dá, dá. Dei tudo. Atrasado, abre preso. Crava na passagem aqui, crava na passagem aqui. Relaxa que a gente tem a... E a gente faz esses caras aí. Ele tá aqui perto já, ele tá aqui perto já. Cuidado. Voltou. Tá salvando o brother lá. Finalizei, finalizei. Ué? Toma aqui, o que porra foi essa? Laranja, não esquece o laranja, ó. Ô, pegou aqui o zentão. Contou pra mim, não entendi, velho. Mas foi o Tecnoco. Então eles tomaram de longe, de outro cara, velho. Lá no mercado, lá longe, logo. Teczinho, vamos recuar, mano. Porque aqui vai aparecer cara em cima de nós. A gente já brincou muito. Então, aqui a gente joga, ó. Vem cá, vem aqui onde eu tô. Olha aqui, aqui. É porque aí é ruim, pô. De HE, tá ligado? Acho que todo mundo não. Todo mundo não. Porque aí tiver um HEzinho já era pra nós. Bateu, hein? Bateu. Nossa, progressão é aonde aqui, mano? Esses bagulho aqui dá pra jogar, beleza. Mas tem cara ali, hein? Tem cara aí na frente. Vamos marcar um pouquinho atrasado aqui. Os caras aqui do azul não vão puxar em nós? É, eles que nós vamos marcar. Eles que nós vamos marcar. A esquerda aqui é minha, tá ligado, galera? Tá de W, Magno, aqui em cima. O time de cima vai ter que sair. E eles estão querendo comer o time da direita, ó. Tem dois smokers, tem dois smokers. Alguém tem granada pra tacar naquela... Tem, tem. Marca qual é o smoke. Marca qual é o smoke. Na marcada, na laranja, na laranja. Olha a granada ali, GG. Já fiz, já fiz, já fiz. Fiz duas, fiz duas, fiz duas. Ok. Boa. Vai finalizar o outro. Tô vendo, tô vendo. O outro correu pra outra árvore. Peguei dois, peguei dois. Pode finalizar? Não sei. Rapaziada, na árvore da galera. Cima de mim, cima de mim, cima de mim. Eu acho que eu escutei. Acho que eu escutei em cima de mim, galera. Talvez, hein. Vem, Tugzinho, volta aqui. Pode estar no gás. Lembra que os caras estão comendo gás com o kit, velho. Vamos sair no gás. Finalizei, ó. Mostra o moço que não dá. Ah, tá na árvore ainda. Dá a comer, dá a comer. Atira, atira pra ele finalizar. Atira. Só atira, atira nele. Pega, pegue, pegue, pegue. Pega, peguei, peguei. Calma. Para, para, relaxa. Não, não, desce, desce, desce. Vem, cara ali, ó. Relaxa, relaxa. Só que não, só que não, só que não. Vem pra esquerda, vem pra esquerda, vem pra esquerda. Vai cair, pô. Vem, vem pra esquerda, o que dá? Vem pra esquerda, o que dá? Relaxa, espera, espera, estou desbocando, estou desbocando, estou desbocando. Dropo o MTK. Vou pegar, vou pegar, espera. Drin, não deixe esses caras virem fazer HE, mano. Vou levantar. Eu vou curar os dois, eu vou curar os dois. Fica os dois quietinho. Vai derrubar o cara. Só fica parado, só fica parado. Fica parado, eu vou curar vocês dois. Dropei kit aí, ó. Não, não, não. Pega o kit, pega o bagulho. Ô, Drin, aqui embaixo a gente consegue jogar de boa, Drin. Passa pra cá já, viu, Drin. Passa mais um. Eu vi. No meu ping, exatamente nos dois. Eles não tem que sair, eles não tem que sair, eles não tem que sair. Passa mais um, a gente vai ter que puxar neles. Mano, vamos tentar pegar quase esses caras da direita, esquece a esquerda. Esses caras da direita. Eu tô abrindo eles por isso mesmo. A gente consegue pegar algum mesmo? Mano, muito na vantagem. Peguei, caiu direto. Cuidado, tem cara ali na direita. Volta, volta, volta. Peguei um que caiu direto aqui. Tem um cara ali no gás ali, ó. Mataram, era o Neto. Galera, na esquerda, na esquerda marcada aqui, galera, no azul. Nossa, foi ali, Thuggy. Viu, viu. Atrás ali, ó. Vou fazer a gaia. Ih, cara, na nossa esquerda não tem ainda, maloca. Tá vindo na nossa esquerda, tem, tem. Tá vindo já? Como é que é? Fica marcando. Fica no TPP, mano. Tá no meu marcado, tá no meu marcado aqui, aberto. No muro. Dei muito nos dois. Téc, eu tiro, eu tiro, Téc. Já parei, já parei kit bu. Não, eu vou me amar rápido. Na esquerda, na esquerda tem. Na esquerda tem. Tá na esquerda, tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui na esquerda. Eu fico aqui, eu fico aqui. Derrubei um, tomei pro outro. Tem mais um aí. Eu acho que eu já tiro. Clica em Insta, clica em Insta. E já cura ele. Vou pra dentro da smoke, porque tá abrindo na esquerda aí um deles. Cadê? Eu derrubei um deles, tá, galera? Eu te rio, Thuggy. Rapaziada, nosso jogo é aqui na direita. Esquece essa esquerda aí. Já foi, já foi, relaxa. Essa esquerda eu acho que nós matamos. Abriu aqui, derrubei mais um e abriu. Pega o outro. Boa. Colou, meu louco. Colou ele. Vai passar mais um. Meu marcado tem outro no verde. É esse cara aí mais um aqui comigo, tá? Eu tenho um baguinho. Rapaziada, confia na call. Vocês dois passam pra cá. Passam pra cá que eu tô no cover. Passam pra cá, os dois. Passei. Pode vir, pode vir. Esquerda é minha. Pode vir. Vai com o Thuggy, vai com o Thuggy. Junta com o Thuggy. Juntando com o Thuggy. Boa, 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 boa. Caiu direto aqui. Mais um só. É o da esquerda agora na frente. Vamos dele, vamos dele. Tá deitado aqui. Tá deitado aqui no meu marcado. No meu marcado, eu tô cego. No meu marcado, exatamente. Tá aí. Vai ser! Tá deitado, tá deitado. Vamos, mano. Uh! 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 Spray de neta. Spray de neta. Ih, eu tô sem. Spray vocês. Deita, deita no spray. Ih, uh, uh, uh. Que desada, porra. Ah, ah, ah. Que desada, hein, mano. Que desada, monstro, hein, rapaziada. Tira. Cadê? Ah, eu deitei, vim. Ih, ah, 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 ah. Aí, quem falou aqui? Aí, ó. Pode, porra. Da hora, da hora. Pelo menos deu pra zuca, porra. Simplesmente matando, matando. Dog e da win, porra. A travada! 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 Vai, puta! Com certeza. Com certeza. Mano, que batidinha doida, mano. É isso, velho. E aí, ó. Obrigado.